Há mais de 30 anos, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas que recebiam endereçadas ao Papai Noel, decidiram adotar os pedidos. E foi assim que nasceu uma das campanhas mais queridas do país, o Papai Noel dos Correios. A ação une a empresa e a população em uma grande corrente de amor. Neste ano, é possível adotar as cartinhas até o dia 16 de dezembro. Fica comigo que eu te conto mais sobre essa ação linda de Natal, O Rede de Inclusão já está no ar. O Papai Noel dos Correios é bem animado. E não poderia ser diferente. É preciso ter o coração alegre para conquistar ajudantes na missão de atender as cartinhas. Em Santa Catarina, são cerca de 3.500 cartas. Elas foram escritas por crianças de 27 cidades do Estado. As cartinhas estão disponíveis para adoção pela internet, no blog Papai Noel dos Correios. Os pedidos são os mais diversos. E vale adotar uma ou várias cartinhas. Depois, é só caprichar na embalagem e entregar o presente em uma agência. Aí, o cara aqui, se encarrega de distribuir os presentes. Se você ainda não pegou a sua cartinha, participe. É uma ação social de todos nós. Todo o Brasil deve participar. O Correio está aqui para ajudar e para apoiar. Vamos junto nessa. Qualquer pessoa pode participar da campanha e fazer a alegria de uma criança. E se preferir a carta impressa, tem nas agências também. Só não vale não participar. Seja você também um padrinho ou madrinha que faz a magia do Natal acontecer. E para falar sobre a ação deste ano, eu converso agora com a Fabiana Dantas de Lima, que é a coordenadora da campanha em Santa Catarina. Olá, bem-vinda, Fabiana! Olá, Michele! É um prazer participar do seu programa. Essa campanha realmente ganhou o coração aí de todo o país, né? Sim, sim. O ano passado, nós já entregamos 150 mil presentinhos para as crianças carentes. E esse ano, a meta é aumentar esse número. Fabiana, me fala um pouquinho sobre essa campanha, né? Ela começou há mais de 30 anos e tudo aconteceu dentro dos Correios com os funcionários ali. que depois que se transformou nessa campanha que todo mundo conhece hoje, né? Certo! As crianças, elas escreviam as cartinhas para o Papai Noel. Elas escreviam e colocavam naquelas caixas dos Correios. E os funcionários, eles recebiam aquelas cartinhas e pensavam em não dispensar. Começaram a pensar em não dispensar aquelas cartas. E aí eles se juntavam, se cotizavam e compravam os presentinhos e começaram a entregar para as crianças. E há 33 anos essa campanha virou uma campanha oficial dos Correios. Realmente é tipo um sonho de Natal, né? Como a gente tem essas memórias afetivas também de sentar ali e escrever uma cartinha para o Papai Noel, colocar na caixinha do Correio na rua, né? Foi assim que tudo começou, né? Foi, foi assim. E é isso mesmo. A gente pensa assim, como Correios, a gente pensa que a gente mantém acesa essa chama do Natal. Quando a criança escreve, a gente vê nas cartinhas, eles colocam muito assim, Papai Noel, eu fui uma boa criança. Papai Noel, eu não desobedeci meus pais. Então a gente vê que o espírito do Natal, ele está completamente aceso ali naquelas cartinhas das crianças que a sociedade atende. E quem são essas crianças que escrevem as cartinhas hoje em dia? De onde elas são? Nós escolhemos trabalhar apenas com as crianças matriculadas em escolas públicas, creches e abrigos socioeducativos. Porque a gente atingiria crianças com maior vulnerabilidade social. Então são essas crianças que estão participando aqui em Santa Catarina. As crianças até matriculadas até a quinta série de escolas públicas, creches, núcleos socioeducativos. Quem faz essa seleção é a Secretaria de Estado da Educação, que dá para vocês o nome dessas instituições mais carentes? Isso, tudo começa com a gente entra em contato com a Secretaria de Educação e eles indicam para a gente as instituições, até para não ficar sempre a gente trabalhando com as mesmas escolas. E as cartinhas? As crianças escrevem na escola, provavelmente? Os professores ajudam ali a ela escrever? Também tem o desenho? A gente, no começo, depois de incluídas as escolas, de escolhidas as escolas, a gente tem uma reunião com as diretoras das escolas, explica o que elas podem fazer, o que não pode, o que pode conter nas cartinhas, porque a gente visa muito também a segurança das crianças, não colocar foto, não identificar pelo nome completo as crianças. Então, as cartinhas são escritas nas escolas, com a supervisão das professoras, tem criança de dois aninhos, que não sabe escrever. Então, eles desenham e as professoras indicam o que aquele desenho quer dizer, uma boneca, uma árvore de Natal, um patins, então tem crianças muito pequenininhas, mas as professoras supervisionam essas cartinhas. Tem todo esse cuidado também com a segurança, né? É importante isso. Sim, a gente tem muito cuidado, as professoras cuidam disso, e nós não colocamos no site nenhuma carta que possa identificar a criança. Isso, inclusive, é uma determinação do Ministério Público que a gente segue, né? E a gente, depois que as crianças escrevem as cartinhas, as professoras digitalizaram todas as cartas e inseriram no blog. Então, todas as cartas, elas estão escritas pelas crianças, mas elas estão colocadas lá no blog do Noel. Isso que eu ia te perguntar, a pandemia, ela trouxe essa questão mesmo de vocês transformarem a campanha numa campanha virtual, né? E deu muito certo, né? Continua agora tudo ali pelo blog. Sim, o blog, já vou falar o endereço, né? É blognoel.correios.com.br. Nós temos também o QR Code, então, entrando no blognoel.correios.com.br, a pessoa entra ali, é muito fácil de navegar nesse blog. A pessoa vai ali, bota o estado, a cidade, e daí aparecem as cartinhas que estão ali disponíveis para adoção. É só adotar a cartinha, comprar o presente, embrulhar e entregar numa agência dos Correios. Com base, então, na localização que escolhe ali no blog, já aparecem as cartinhas e também aparece o endereço de onde entregar esses presentes depois, né? É isso? Sim, sim. No blog tem todas as agências que estão participando aqui em Santa Catarina. São praticamente todas as agências próprias e franqueadas dos Correios. Então, é só levar numa agência dos Correios que a gente trata de entregar para as crianças. Eu acho importante destacar que a gente está falando de blog, tecnologia, uma carta virtual, mas ela é uma carta tão amorosa que ela é digitalizada. Então, tem mesmo essa escrita, como a Fabiana está falando aqui para a gente, tem o desenho, corre ali no blog, sabe? Vai olhando as cartinhas, a gente se emociona com os pedidos e dá para escolher não apenas uma, como várias, né, Fabiana? Esse é o objetivo, né? Que as pessoas escolham mais cartinhas, nós trabalhamos com as empresas, nós falamos muito com as empresas, pedimos para que sejam padrinhos corporativos, adotem mais de 50 cartas, nós vamos coletar os presentinhos na sua empresa. Quanto mais adotar, mais crianças a gente vai fazer feliz, vai fazer um Natal dessas crianças, né? Deixar acesa essa chama do Natal nos lares das crianças, né? Quantas cartinhas já estão cadastradas? Já temos cadastradas em Santa Catarina 3.500 cartas e que estão ali à disposição para adoção, é claro que a maioria delas já foi adotada pela sociedade e uma coisa que eu queria falar, Michelle, que a gente falou sobre o blog, a tecnologia, existem algumas pessoas que não têm familiaridade com tecnologia, então podem ir às agências dos correios, que lá nós estamos de braços abertos para ensinar, para adotar a cartinha pela pessoa, abrir a pessoa, a gente também imprime todos os dias algumas cartas e deixa à disposição da sociedade, daqueles que não se familiarizam muito com tecnologia, nas agências dos correios nós temos, nós facilitamos, nós temos as cartas lá. Ah, interessante falar isso. A gente mostrou até no começo do programa uma matéria que eu, a nossa equipe esteve em uma agência e eu mesmo escolhi a minha cartinha ali impressa, isso é bem bacana também, legal você ter refrisado isso para a gente, Fabiana. Então não tem desculpas, né? Ou pelo blog ou na agência do correio, vai ali e escolhe a cartinha, né? E qual é a expectativa, Fabiana, que vocês consigam que todas as cartinhas sejam adotadas como foram nos anos anteriores? A nossa expectativa é que 100% das cartas sejam adotadas, a gente sabe que as pessoas começam a pensar em Natal, agora mais próximo, né? Quando entra dezembro, então nós já temos um percentual de adoção muito alto, nós já estamos com mais de 2.500 cartinhas adotadas, mas não vamos deixar nem uma criança sem presente, a gente faz esse apelo à sociedade, a todas as pessoas que vão lá, os presentes são simples, ninguém pede nada tão complicado, né? E o que eles querem para fazer o Natal deles feliz é muito simples, é uma bolinha, uma boneca, um carrinho. Então, assim, a gente, nessa hora a gente tem que se mobilizar e tem que pensar nas crianças mais carentes e ir lá e fazer a nossa parte, né? E saber, assim, que o Correio, o Correio, ele dá aquela segurança, né? De ser uma empresa confiável e a gente vai entregar todas as cartinhas, a gente leva o nosso Papai Noel, a gente faz festa nas escolas, em algumas das escolas, né? E a gente entrega e alegria, a gente até convida vocês, se vocês quiserem depois acompanhar, entreguem em alguma escola, para vocês verem como é gratificante realizar o sonho dessas crianças. Gratificante também para quem participa. Eu confesso que a gente pega uma cartinha ali, né? De um desconhecido e você sai para comprar esse presente, você não conhece essa pessoa. Então, eu até me emociono, porque é tão bonito, né? A gente oferece presente para tantas pessoas à nossa volta que a gente conhece e, de repente, tu está ali escolhendo um presente para um desconhecido, fazendo com amor, com coração. Então, é uma campanha linda que envolve mesmo quem recebe o presente e também o coração de quem está ofertando, né? É um Natal feliz. É verdade, é verdade. É muito emocionante, muito gratificante. A hora da entrega dos presentes, as crianças ali, eles não têm nada. A gente já entregou presente para a criança que começou a chorar e falou de abrigo. A gente entregou ano passado uma mocinha de um abrigo socioeducativo, ela chorou e ela disse que ela nunca tinha ganho um presentinho na vida dela. Era o primeiro presente que ela tinha ganho e a gente nem sabe quem foi que deu o presente, né? Então, isso que você falou é bem interessante. É aquele negócio de fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, é muito importante. Fabiana, deixa então aí um último convite, né? Ou mais um convite, né? Você está convidando aí desde o início da campanha toda a população a participar. Fala então para a gente mais um recado, reafirme mesmo essa importância, então, dessa campanha tão linda dos Correios. Sim, eu convido a todos a participarem, a entrarem no nosso blog. É muito simples, você pode acessar do seu celular, do computador, blognoel.correios.com.br. Se você não puder ou não quiser utilizar a tecnologia, vá em qualquer agência dos Correios, nós estamos preparados para recebê-los lá e existem crianças esperando pela adoção das suas cartinhas. Vamos fazer o Natal das crianças mais felizes, né? Um ano tão agitado, né? Com o final da Covid, com guerra, tudo. Então, essa é a parte doce, né? Do nosso ano, que é fazer o Natal das crianças felizes, né? Isso aí. Obrigada, Fabiana. Que seja um Natal doce, como você falou. Eu que agradeço. Vale ressaltar, então, aqui mais uma vez. Se você ainda não adotou uma cartinha, corre agora lá no blog, que ainda dá tempo. Vale adotar uma ou várias cartas. Eu quero deixar uma sugestão. No pacote, além do presente, deposite também amor. Ele faz toda a diferença. Neste Natal, seja você o Noel. Boas festas!